Esse é um cápsulo e nós vamos falar agora do cartão de vacinação adulterado do Bolsonaro que gerou uma operação da Polícia Federal que apreendeu o passaporte e celular. Caramba, está uma confusão danada. Vamos entender o que está acontecendo nessa bagaça toda aqui. Essa notícia foi sugerida por a barba do Peter, canja do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu ontem, dia 3 de maio? Uma grande operação da Polícia Federal foi na casa do Bolsonaro, foi em vários endereços. Prendeu várias pessoas, inclusive o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro e a acusação desse pessoal todo aí. É mais um inquérito feito pelo Alexandre de Moraes. A gente não sabe porquê, porque no final das contas, essas pessoas todas aí não têm fórum privilegiado, não deveriam estar sendo julgadas pelo STF, mas vocês sabem, o STF já decidiu que ele decide quando ele quer, ele faz tudo lá no STF mesmo. Enfim, a acessão coordenada pelo Alexandre de Moraes visava, então, combater uma suposta fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro. O que é a coisa mais estranha do mundo? Por quê? Porque Bolsonaro, todo mundo sabe, ele deixou claro para todo mundo que ele não se vacinou, que era a opção dele não se vacinar, que ele achava, inclusive, que a vacina não deveria ser obrigatória, e nesse ponto eu concordo plenamente com ele, eu também acho que a vacina não deveria ser obrigatória, eu me vacinei também, mas na verdade não acho que essa vacina tenha feito grandes diferenças na COVID, é só você ver que os casos continuaram igualzinho depois da vacinação, e só foram cair quando você teve, de fato, a variante Ômicron, que infectou todo mundo, todo mundo pegou a doença, aí sim, o pessoal adquiriu a imunidade natural e resolveu o problema, vacina não serviu para nada, mas essa é a minha opinião, eu não vou brigar com isso, tomei a vacina e pronto, é um placebozinho aí, sem importância nenhuma. Essa ação do Bolsonaro foi pública e notória, ele deixou claro para todo mundo que ele estava, que ele não se vacinou de forma nenhuma. Então, no final das contas, é algo que é uma besteira isso daí, não tem nada de significativo, agora, o que eles estão dizendo aqui, a história que eles estão contando é, no final de dezembro de 2022, então, repara, isso é importante, foi no final de dezembro. Lembra que já estava na época da eleição, teve todo aquele negócio do Lula prometer quebrar o sigilo do cartão de vacinação do Bolsonaro, e dizer que ele tinha se vacinado, na verdade, tinha se vacinado, e que ele enganou as pessoas, porque ele disse que não se vacinou, mas se vacinou de verdade, então, tinha todo esse contexto no final do ano, e, supostamente, em algum momento de dezembro de 2022, alguém entrou no sistema do SUS e fez essa alteração, colocou essa vacinação para o Bolsonaro ali. Não foi a única vez, teve várias vezes que isso foi feito no cartão de vacinação de Bolsonaro. E é muito fácil, na verdade, para alguém do SUS fazer esse tipo de coisa, qualquer técnico do SUS ali consegue fazer isso, quem se vacinou sabe como é que é, você toma a vacina, o cara vai lá no sistema, bota o seu CPF lá, coisa tal, e cadastra a vacina para você. Então, seria muito simples alguém que quisesse sacanear o Bolsonaro dizendo que ele tinha se vacinado, colocar essa informação no sistema. Só que, o que eles estão dizendo é que quem fez isso foi o Cid, ou seja, o Mauro Cid entrou no sistema e colocou isso lá. Houve um primeiro caso, que foi lá em julho de 2020, coisa e tal, de 2021, que alguém, algum posto médico lá em São Paulo, botou a vacinação do Bolsonaro. Só que aí descobriram, porque o Bolsonaro ficou claro que ele não se vacinou. Dessa vez, quando foram botar o cartão de vacinação, o cara deve ter pensado, caramba, eu não posso botar no meu nome. Se eu botar no meu nome, vai dar merda. Então, o que ele fez? Ele botou no nome do Mauro Cid. Agora, o Mauro Cid tem acesso ao sistema para colocar a vacina no sistema? Que lógica é essa? Isso não tem lógica nenhuma. Não faz nenhum sentido esse tipo de coisa. Mas, enfim, é o que eles estão investigando. Então, o que a polícia está alegando? Ele está alegando que o Mauro Cid entrou no sistema, botou o cartão de vacinação do Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a emitir o documento de certificado de vacina. O que é isso? Você vai lá no aplicativo ConnectSuis, você vê as suas vacinas ali. Mas você pode, além disso, emitir um certificado de vacina, que é um documento que fica no seu celular. Para caso você esteja sem internet ali, você não consegue acessar o ConnectSuis. Mas você consegue mostrar o certificado de vacina ali no seu próprio celular. Então, teria sido isso que teria sido feito. A questão toda é por que Bolsonaro faria isso? Não faz sentido nenhum. O que eles estão dizendo aqui... Bom, a defesa de Bolsonaro está dizendo que ele foi alvo de hackers. E faz sentido. Já tinham tentado antes, a segunda vez só tentaram, só foram mais elaborados, botaram o nome do Mauro Cid. Porque, lembra, final de 2022, já tinha aquela briga do Lula com o Mauro Cid, porque o Mauro Cid ia ser indicado para o comando ali de um batalhão em Goiás e não sei o que lá. Já tinha essa confusão toda. Então, muito provavelmente, seja lá quem foi o apoiador do PT que resolveu fazer esse hacking, aproveitou para envolver o Mauro Cid nessa história. Eles dizem que o Bolsonaro sabia da fraude de cartão de vacinação porque emitiu um certificado de vacina. De novo, não tem como saber isso se realmente aconteceu isso no celular do Bolsonaro. Por quê? Porque o hacker, da mesma forma o cara foi capaz de entrar no sistema, ele é capaz também de emitir um certificado no nome do Bolsonaro nesse caso. Aconteceu ou não aconteceu? Não sei. Não dá para saber nesse caso aqui. A grande ideia que eles estão fazendo aqui é que o Cid teria montado um plano de fuga de Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro ia fugir do Brasil, ia viajar para os Estados Unidos, ia levar joias para vender nos Estados Unidos. O negócio que não faz sentido, essas joias estavam enroladas lá, não tinha nenhuma lógica isso daí, né? Esse negócio das joias, a gente já falou, é totalmente uma invenção do pessoal aí, da imprensa, né? Era um presente do príncipe saudita que ficou retido na receita. Uma besteira ter sido retida na receita, mas mesmo que fosse liberada, ficaria no patrimônio da presidência da república. Não ficaria com o Bolsonaro. Não faz sentido isso daí, né? Mas na cabeça do pessoal, eles estão querendo criar um monstro em cima de Bolsonaro, que ele teria adulterado o cartão de vacinação para fugir e não sei o que lá, e roubado as joias e não sei o que lá. Olha a história de ficção que esse pessoal está criando em cima de factoides que eles próprios criaram para embasar isso daí, né? Realmente uma coisa absurda isso daí. Essa é a ideia deles. Que foi o próprio Cid que foi lá no sistema, botou o cartão de vacinação ali e emitiu o cartão de vacinação para o Bolsonaro poder fugir. Para quê? Não tem lógica isso aqui. O governo dos Estados Unidos deixou claro que o Bolsonaro entrou legalmente nos Estados Unidos, mesmo sem cartão de vacinação. Todas as vezes que entrou lá não teve nenhuma preocupação com isso, não teve nada. Todo mundo sabia publicamente que o Bolsonaro havia se vacinado, né? Enfim, é uma besteira completa isso daí. Não tem lógica nenhuma. E outra coisa que causa espanto é uma ação com tantas prisões e coisa e tal. Por um caso que... Bom, o crime de falsificação é um crime grave. São até seis anos de cadeia. Mas, cara, a verdade é a seguinte, não é um crime violento, não é um negócio como se ele tivesse roubado dinheiro, feito uma coisa muito estratosférica. Não, caramba, é um cartão de vacinação, pô. Uma coisa mínima ali que, na verdade, não faz diferença nenhuma no final das contas. Para mim, está muito claro que eles estão querendo produzir alguma coisa contra Bolsonaro, né? Ah, teve crime de falsificação. Caramba, quem foi prejudicado com isso daí? Quem que foi a pessoa prejudicada? É o próprio cartão de declaração dele. Cartão de vacinação é basicamente uma declaração da pessoa de que ela tomou a vacina ou não. Então, isso daí é uma besteira completa no meu ponto de vista. Está claro para mim que qual que é o pano de fundo? Eles querem alguma coisa séria do Bolsonaro para tornar ele inelegível. Esse é o grande objetivo do Alexandre de Moraes. Então, estão caçando o que eles podem... Estão tentando achar alguma coisa. Não conseguiram com Anderson Torres. O Anderson Torres não entregou o Bolsonaro. Estão caçando alguma outra coisa. Tentaram pegar o celular dele, quem sabe tem alguma coisa ali. determinaram a apreensão do passaporte de Bolsonaro. Olha só. E a Polícia Federal ignorou a ordem determinada por Moraes e deixou o passaporte com Bolsonaro. Tomara que a Polícia Federal comece a desobedecer essas ordens do STF. Está mais do que na hora do pessoal começar a desobedecer essas ordens porque ordem ilegal não se cumpre de fato. Enfim, olha a confusão que eles estão armando. Por quê? Porque eles não conseguiram nada para tornar Bolsonaro inelegível. Então eles querem porque querem dar um jeito de achar alguma coisa para tornar Bolsonaro inelegível. Puxaram esse caso de cartão de vacinação que, de novo, é crime. É crime. Falsificar cartão é crime. Mas, primeiro, não tem evidência nenhuma que tinha sido eles. Não faz nenhum sentido eles fazerem isso. Comprovar golpe de hacking nesses sistemas do SUS é uma dificuldade enorme. Por quê? Porque você não tem assinatura digital nas transações. Tudo que você tem é log no sistema. E log no sistema pode ser adulterado. O mesmo hacking que fez o hackeamento pode hackear o log do sistema e pode adulterar o sistema. Tipicamente, essas ações nas justiças acabam todas assim. Vocês sabem, eu trabalhei muitos anos com inspeção de segurança de sistemas e um dos pontos é justamente esse. Você ter a garantia da rastreabilidade das operações você exige assinatura digital. Se você não tem assinatura digital você sempre vai ficar na palavra de um contra a palavra de outro. Ah, o meu log está mostrando que você fez X. Ah, mas eu não fiz. O hacking entrou aí e fez tudo e botou o meu nome no que foi alterado. E realmente existe essa possibilidade. Realmente ele pode ter feito isso. Enfim, me parece isso daqui realmente mais um ataque gratuito a Bolsonaro sem lógica nenhuma. Estão querendo fazer também, sabe o que? Distrair a população das derrotas do governo. O Lula perdeu a votação do PL das fake news. Agora perdeu também do marco do saneamento. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo. E aí o pessoal está querendo dar uma distração para o povo. Falar, não, olha só, Bolsonaro, aqui, olha só, Bolsonaro está ruim e coisa e tal. Parece que é a única coisa que o Lula tem que ele consegue gritar para a população é isso, né? Olha só o Bolsonaro, não sei o que lá. Absurdo esse tipo de coisa. Acho que realmente está havendo um exagero enorme nesse tipo de situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.